Olá, eu sou Perla, estou de volta com Plantas vs Zombies 2 e vou jogar a Perseguição da Penny. Mas antes, olha só que legal, chegou o Festival da Colheita, 15 fases, pacotinhos de semente para o tirovão, moedinhas, uma pinhata da festa da colheita e pacotinhos de semente para o Jungo Relâmpago. Olha, sem pacote de semente, legal. O evento termina em 10 dias. Boas-vindas à colheita! Proteja seu gramado e sua plantação contra um ataque de zumbis. As plantas já estão prontas para ajudar. Lembre-se que eventos crontemperados ficam ativos por um tempo limitado. Legal! Olha que bonitinho. Tirovão, maçã morteiro, bomba rosa grudenta, tomate solar. Belezinha, é isso aí. Mas agora vamos ver a Perseguição da Penny. Depois eu jogo esse daí. Hum! Cinco fases, todos o trailer da Penny. E temos aqui o raio solar, a Esclarecimento. Que legal, é a segunda menta que vem da Perseguição da Penny. Bora lá! Vamos de nível 2 e vamos ver o grau de dificuldade, né? Porque independente das pimentinhas. Mantenha viva as plantas em perigo. Atrasar zumbis 20 vezes. Hipnotizar, lança batatas minas, sóis. O que é o banco de sol? Ah, começa com 100 sóis. Empurra os zumbis para trás. Tá, eu preciso atrasar os zumbis. Tem que ver o que eu vou fazer para atrasar os zumbis. Hipnotizar não seria interessante. Eu acho que eu vou te empurrar um grave. Porque às vezes não vejo zumbis suficiente para me atrasar. Hum! É esteira! Não, não é esteira. Ah, já descobri com o que eu vou atrasar os zumbis. Com a Tordália. É sério, é sério. O meu alfaceberg está com o poder do adubo. Tá, atrasei três. Porque eu deixei ele reforçar no jardim para mim poder jogar as fases super difíceis do Velho Oeste. Ganhei uma vez que o meu jogo estava bugado. Espera aí que eu dou um jeito em vocês. E da outra vez eu não consegui. Porque vem duas missões épicas. No meu celular. Só do Velho Oeste. Uma com as oito fases jogadas. E uma com todas as fases completas para mim jogar. Deixa eu ver. Ah, o fogareiro não queima. Mas. Eu ganhei uma, perdi a outra. Vai cá que está fraquinho. Ao invés de ele tirar os polvos da minha planta. É uma lerdeza. Está nível um também, né? Aí, tirou. Deixa eu ver quantos zumbis tem que atrasar ainda. Oito. Três. Não, vamos congelar eles. Que congelando pelo menos eu tenho uma chance. Agora faltam três. Vou atrasar três e vou... Colocar a perajúdica em ação. Aê. Ah, um pouco já mandei embora. Deixa ele descongelar. Se aproximar mais um pouquinho. Olha isso. Três zumbizinhos perajudicados. Um já era, mas um já era. Sobrou só o povo. Legal. Dois objetivos concluídos. Dia dois. Dificuldade dois. Um até que foi razoável. Ah, mar dos piratas. Então não era a trilha da pene. Preenche uma fileira horizontal com plantas. Outro dia o jogo me trapaceou. Derrote vinte zumbis em dez segundos. Vamos ver se é esteira ou se eu vou... É esteira. Vou poder escolher as plantas. Uma furacouve na esteira. Então vamos de furacouve. Vamos lá, joguinho. Plano das lutas, por favor. Ah, vou ser legal. Nossa, mas só tem feijão mola? Não. Vantagem da furacouve. Fica aí por enquanto, furacouve. Nossa, só tem feijão mola. Eita, lasqueira. Vou ter que gastar minha furacouve, que eu queria economizar. Comeu, meu. Feijão mola. Vai, deixa eu ver. Derrotar dez zumbis. Vinte zumbis em alguns segundos. Deixa eu aumentar aqui a ordem. Derruba eles da ponte. Da prancha, né? Na verdade. Deixa eu ver. Deu. Beleza. E agora é plantar as plantas horizontalmente. É, não vou conseguir, porque eu comecei a plantar. Na fileira errada. É, um gato acabou. De derrubar uma prateleirinha cheia de pedras. Espero que não tenha quebrado nada. Bom, plantei a fileira horizontal. Agora falta só dar um jeito nos zumbis. Vamos lá aqui. Aqui. Ou melhor. Resolvido. Dois objetivos concluídos. Continuando. Dia três. Dificuldade dois. Ah, troque plantas de lugar. Não perca mais do que vinte e cinco plantas. Derrote cento e vinte e cinco zumbis em cento e dez segundos. Vamos nessa. Deixa eu ver aqui. Hipnotizar. Não, acho que eu vou de explosão grave. Porque eu também não sei que zumbis que vão vir. Cadê, 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 cadê? Não, os gatos aqui são ninjas. Agora tá descendo pela cortina. E esse gato que tá subindo mexendo nas coisas se chama ratinha. Agora a gente vai parar de fazer folia. A gente preza o silêncio. Inclusive eu até gravo os vídeos tarde. Pra poder ter silêncio, né? Mas não tem jeito. Não é tudo a hora que a gente consegue. Mas vamos lá. Eu até esqueci o que era aqui o... O objetivo. Ah é, os zumbis não podem destruir muito minhas pontas. E eu tenho também que ir trocando ali as plantas que tem ali. Eu não tô dando muito, muito sucesso não com as plantas. Mas vamos melhorar. Ai, galinha. É, fogo com gelo não dá certo, né? Ou dá, sei lá. Congela. Depois põe fogo. Já me achei. Ó, poder do ímã. Ó. Um de dois repetitivos concluído. Eu acho que eu não concluí ou destruí sem zumbis. Ah. Tá bom também, né? Agora dia quatro. Dificuldade dois. Ah, acabou a minha bateria? Peraí que eu já consegui umas baterias de graça. Prontinho. Baterias recarregadas. Na verdade é o suficiente pra terminar, né? Hum. Sobreviva por dois minutos. Destrua cinquenta blocos de gelo. Mantenha viva as plantas em perigo. Olha as plantas em perigo. Eita lasqueira. Eu acho que eu vou de hipnotizar zumbis. Ajuda um pouco. Hum. Trógulo zumbi. Eu vou ter que apostar em muito fogo. E empurrões com fogo também. Vou pegar a dispara-ervilha de fogo. Gosto muito dela. Vou ir à lava pra ajudar a aquecer. É... A incendiária. Porque ela empurra os zumbis pra trás. E ajuda bastante com os blocos de fogo. Vou pegar o broto. Vou imitá-lo. Porque eu preciso de bastante sóis. Afinal a incendiária tem um custo alto. E eu pensei também na... Aquecimento. Pra me dar mais uma forcinha. E tem que proteger as tâmara, né? E agora? Acho que eu vou trocar aquecimento pela abóbora. Abóbora. Vamos nessa! Toda vez que eu coloco o broto imitado. Eu quero que eles dançam juntinho. Mas não é sempre que dá certo, né? Pronto. Protegi já. Nossa, incendiária. Demora pra carregar, hein? Pronto. Preciso proteger a minha tâmara. Vou colocar outra... Vou colocar outra... Goialava ali na frente. Olha ali, filho da mãe comendo minha planta. É que eles são atraídos, né? Tem que colocar mais poder de fogo aqui, ó. É, dá incendiário e empurra eles pra mim. Que já ajuda bastante. Por enquanto, tranquilo. Até quando, eu não sei. A incendiária é bem barulhenta, hein? Mas tá bom. É muito eficiente. Deixa ela aí. Deixa eu ver os blocos. Nossa, volta um monte de bloco. Já tá acabando o tempo. Já eram os blocos. 23 blocos. Não vou destruir. Acabou. Um objetivo concluído. Mas agora é culpa do jogo. Que não manda o bloco suficiente. Assim é mais fácil, né? Por a culpa no jogo é mais fácil do que em mim, né? Dia 5. Dificuldade 2. Manter viva as plantas em perigo. Manteiga zumbi 20 vezes. Se não for esteira, já sei até... Quem eu vou usar? É. Eu vou de batata mina, que eu não usei ainda. Bom... É esteira, então... Não vou poder escolher muito. Ah, eu gosto da carambola. Ela é muito forte. Nossa, quantos lanças bananas. Eu gosto da carambola aqui, que ela remove os túmulos. É muito eficiente. Parece uma bandinha. Treque, 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 treque. Ai, deixa eu dar um jeito nesses caras. É o povo mesmo. E o Anubis também é bem chato. Ah, esqueci da manteiga nos zumbis. Mas nem tem tantos zumbis assim. Falta 6. Tá, ainda falta um tanto bom de hordas, né? É, mas essas hordas não vão sobreviver, porque... Ah, agora deu. Então agora eu vou destruir os zumbis. Ae, vamos lá. Destruindo todo mundo. Na verdade, principalmente o povo, né? Esse é o mais terrível. Ae, mais um, mais um. Prontinho! Esse eu concluo os dois objetivos. Yes! Olha lá. Melhorou o Detona Chef, que eu vou usar agora. Vamos dar uma olhadinha aqui. Doutor de Garzumbão, nível 1. Dificuldade... Mais fácil, né? Dificuldade menos difícil. Hum, acho que nem isso nem existe. Vamos de Detona Chef e... Ah, é a galerinha do circo! Ah, tem o Barbixa de Fogo? Ah, já vi ele. Pernão de Pau. Bom, a esclarecimento está ali. O que dá para usar com a esclarecimento seria a rugumelo, mas eu preciso de mais poder, vamos dizer assim. E agora? Não pode plantar plantas muito na linha de frente, que o cara da Barbixa queimando acerta a gente. A gente não, né? Acerta o... Nossas plantinhas. Bom, vou pegar a tripla ervilha com o tronco flamejante. Não sei como é de sóis aqui. Apesar que eu vou ter rugumelo para produção de sóis. Vou pegar a urze para emergência. Vou pegar mais duas. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Ah, tem o Zumbi Bobo. Já era. Tripla ervilha. Vamos de raio. Dispara a ervilha das trevas com Dama da Noite. Esse aqui o Zumbi Bobo não consegue evitar. Vou pegar também a Sálvia. A Bomba Ros, ele também não evita. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Ah, feijão laser. Goiá lava. Mas solar não tem nenhuma. Ai, que difícil. Vou pegar a Batata Tamina. Vamos lá, ver o que vai dar. Vou colocar aqui as... Desparavilha das trevas. E algumas ragumelo. Uma Batata Tamina. E vamos lá pegar esse povo do circo. Olha aí, minhas rãzinhas. Que belezinha. Vou colocar mais para a Ervilha das Trevas. Sálvia. Vou colocar a Batata Tamina atrás da rã. Que daí pelo menos eu consigo colocar o poder do adubo. Olha o que eu coloquei aqui. É uma Dama da Noite. Não é. É uma... Filho da Mãe, ele chegou. Eu nem vi ele chegando. E queimou a minha... A minha ragumelo. Pera aí que eu vou dar uma forcinha para elas. Aê, ó. Pô, tá difícil essa fase aqui. Achei que estava mais fácil. Olha o cara do... O da barba. Ele põe fogo na planta da gente de longe. Ah, ele surge no necromancia. A gente nem conseguiu notar ainda. Filho da Mãe. É, essa estratégia não foi muito boa, não. Tem que ficar mais longe dos... Dos zumbis. Olha aqui embaixo. Olha o fogareiro aqui, ó. O outro fogareiro. Pera aí que eu te dou um jeito. Aê, ó. Essa fase não tá legal, não. Pelo menos pra mim, né? É, ó. Isso ajuda, hein? Achei um pouquinho dificinha. Acho que eu preciso trocar de plantas. Moedinhas. Enfinós. Cenoura do poder. E esclarecimento. Gente, eu já coloquei a minha nível 6. Já é um bom nível. Agora eu preciso... Elevar o nível das outras. Bom, é isso aí. Não achei tão difícil, mas também nem tão fácil, né? Algumas vezes não dá pra passar, que o jogo trapaceia com a gente. E depois eu volto a batalhar com o Dr. Edgar Zumbão. E é dar esclarecimento. Quem quiser melhorar ela... Dá pra melhorar sem ter muito gasto, né? E é isso aí. E depois eu volto com a... O festival da colheita? É isso mesmo. O festival da colheita. E depois eu volto a batalhar com ele. Bom, por enquanto... Vou ficando por aqui. Depois eu me falo o que vocês acharam dessa perseguição da Penny. Raio solar. É, agora esse tema até que ficou mais ou menos, né? Então é isso aí. Obrigada a todos. E até mais!